O segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via Quando o jardineiro plantava um empenho, já foi um dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria Meu IP florido, junto a minha cela, hoje tem altura E minha janela, com a diferença, há entre nós agora Aqui dentro às noites, não tem mais hora Quanta caridade tem você lá fora Vejo em seu tronco, se for parasita, te abraçando forte Enquanto te abraça, fuga a sua seita, fuga a sua morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso amazei, e agora só tenho, sua companhia Meu IP florido, junto a minha cela, hoje tem altura De minha janela, só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro às noites, não tem mais aurora Quanta caridade tem você lá fora